No último fim de semana, o Centro Médico Hospital de Campanha, alugado pela Prefeitura de Caxias, realizou 170 testes. Ao longo desta semana, a testagem continua. Os pacientes são encaminhados pelas unidades básicas de saúde, aqueles que estão no período certo para realizar o teste. Se você vier ao Centro Médico realizar o seu teste sem uma indicação, você vai estar fazendo no período errado e vai receber um resultado falso negativo, o que não é legal nem para o paciente, nem para o município. O teste é realizado rapidamente e em apenas 20 minutos o paciente já recebe o resultado. É realizada uma triagem a partir da ficha de notificação que já é preenchida anteriormente. Nessa ficha é contido os dados pessoais do paciente, a data do início dos sintomas, que sintomas o paciente está referindo e desde o dia do aparecimento desses sintomas. E a partir disso a gente vai realizar a coleta do sangue, a função digital, para realizar o teste rápido. O médico realiza o atendimento de seu Antônio José da Silva, que chegou reclamando de muitas dores e tossindo bastante. Ele preferiu não gravar a entrevista, mas autorizou a gravação do atendimento. Ele foi encaminhado pela Unidade Básica de Saúde do bairro Campo de Belém. É o exame físico do paciente e, se necessário, já prescrevo, já completo o atestado médico ou encaminho o paciente se for o caso para a unidade de pronto atendimento em emergência. Boa parte dos pacientes que a gente testa já estão com o tempo hábil para sair do isolamento, que é em torno de 14 dias. Então, a gente avalia essa questão do atestado médico e do que foi tomado. Então, faz uma avaliação geral de como foi a doença e o estado no momento que ele foi testado positivo. Tanto o médico quanto a coordenadora da atenção primária reforçam a importância dos pacientes passarem primeiro pela Unidade Básica de Saúde. Então, realmente, aqui não é o primeiro atendimento. E os casos que já são identificados com algum tipo de gravidade, a UFA, que é a nossa referência para a síndrome gripal. A gente precisa acertar o período. As pessoas precisam estar monitoradas, estar acompanhadas e estar medicadas. Então, o usuário que vem aqui sem acompanhamento médico, ele não consegue definir o seu período de sintoma. E isso, para o serviço de saúde, é difícil. Então, aqui é um serviço que as pessoas vêm referenciadas. O primeiro passo é a Unidade Básica de Saúde ou a nossa unidade de pronto atendimento. Mesmo que não esteja no período para realizar o teste, o paciente precisa iniciar o tratamento desde o aparecimento dos primeiros sintomas da Covid-19. A primeira medida é iniciar tratamento e iniciar o isolamento domiciliar. Isso é muito importante. A gente precisa da colaboração da população caxiense para que atenda aos nossos pedidos, porque a saúde está fazendo a sua parte. E a gente precisa da contrapartida da população.